Vamos lá fazer um corte no meu câmera, hoje ele é modelo, né? Sempre foi no meu câmera, hoje é modelo, é modelo mesmo o teu. Tudo bem, pessoal? Mais um corte vai estar aí no canal. Compartilha o vídeo, ativa o sininho para receber o nosso material. Eu vou mostrar aqui o formato de rosto do nosso modelo, esse é o grafista, né? Vamos lá. O rosto dele não precisa ficar aí olhando muito, olhou, já identificou. Muito rápido. Essa cara, olha o tamanho da cara dele. Esse aqui eu posso brincar, né? Porque é meu câmera. Cara de cavalo. Olha os anelões na cara. Isso é uma brincadeira, viu? O cara aqui é meu amigo, nós podemos brincar. O rosto dele é retangular, deu para ver com o rosto bem longo, olha só o tamanho do rosto. Isso aqui é de bolho ou de cavalo? A plaquete é bem menor do que o rosto. Vamos lá. Eu vou fazer esse corte todo na tesoura para vocês. Olha, o cabelo está baixinho, mas eu vou fazer na tesoura, que eu gosto de mostrar as técnicas na tesoura, tá bom? Eu vou molhar o cabelo dele. Até para molhar um cabelo tem técnica, porque você não pode deixar a água ficar escorrendo aí no rosto, no pescoço do cliente, tá bom? Então eu vou pegar aqui meu borrifador, vou dar uma molhada. E não esquece de compartilhar o vídeo, viu? Lá no canal Mãos de Tesoura, ou se não coloca o Toninho Mãos de Tesoura, vai aparecer lá, vocês podem curtir, aprender. O pouquinho que eu sei eu passo para vocês, tá bom? Vou tentar deixar o nosso câmera mais bonito. Isso aí. Olha só. Lembrando vocês que a cabeça tem nove pontos para fazer um corte social ou na máquina, não importa o modelo de corte. Se chama ponto de equilíbrio. Primeiro ponto, primeiro ponto está na nuca. Segundo, lateral esquerda. Terceiro, lateral direita. Quarto ponto, da frontal até o topo. Quinto ponto, frontal direita até o topo. Sexto ponto, frontal esquerda até o topo. Sétimo ponto, a conexão da lateral esquerda com a parte superior. Oitavo ponto, oitavo ponto, oitavo ponto, a conexão direita com a parte superior. Nono, está nessa direção da cabeça, onde vai fazer a conexão da parte superior com a nuca. Então, vou começar a cortar na tesoura. Para fazer um corte usando o pente e a tesoura, eu gosto de usar a tesoura, fio a laser. Vou fazer uma mecha guia no meio, sempre o pente vai estar 45 graus superior. As mechas vão estar 90 graus. E eu vou cortando, seguindo a mecha do meio. Só que eu vou fazer a primeira mecha guia, ó. Primeira mecha guia. Na direção do ocipital, o ocipital está mais ou menos aqui, ó. Onde tem aquele o cíngulo da cabeça. Trabalhei Toda a mecha guia, que está no meio. Agora, lado esquerdo da mecha guia. Seguindo, sempre, essa mecha. Vou trabalhar esse ponto. Ponto 1, o primeiro ponto da cabeça. Que é o ponto de equilíbrio. Continuação. Lembrando vocês, que eu estou fazendo o cabelo do nosso câmera. Eu posso brincar hoje, posso falar o que eu quero aqui, que ele não acha ruim. É câmera, e no mesmo tempo ele é modelo. Não é um modelo muito bonito, mas... Vamos dar um jeitinho. Isso aí. Trabalhei o primeiro ponto do lado esquerdo. Vou continuar no primeiro ponto. Do lado direito. Lembrando vocês, que as mechas tem que estar em 90 graus, para não ficar buraco. O pente tem que estar posicionado em 45 graus. Trabalhei todo o ponto 1. O ponto 1 é no canto da orelha. Na nuca. No canto da orelha, o lado direito e o lado esquerdo. Agora eu vou trabalhar o segundo ponto. Lado esquerdo. Na lateral. Seguindo a mecha guia. Da nuca. Segundo ponto. As pontuações, o nome se chama ponto de equilíbrio. Tem um ponto de equilíbrio em cabelo masculino. E tem em cabelo feminino. Talvez você pode perguntar por que você usa essas pontuações. Essas pontuações é para você não errar o corte. Também não se perder no meio do corte. Para você fazer um corte preciso, ele precisa ter começo, meio e fim. Então nós precisamos seguir o ponto de equilíbrio. Trabalhei o ponto 2. É o segundo ponto. Lateral esquerda. Agora eu vou trabalhar o ponto 3. o terceiro ponto. Lateral direita. Sempre seguindo a mecha guia da parte de trás. E a mão está na frente, então. Vai ficar pronto. Olha só. Ponto 3. Terceiro ponto. Lembrando vocês que as mechas tem que estar em 90 graus. Posicionando o pente em 45 graus. E usando sempre a pontuação para não se perder. Olha só. Olha só. Pessoal, não aprende quem não quer. Se você querer falar eu quero aprender a cortar cabelo, você vai aprender. É difícil, Toninho. Seguindo o ponto de equilíbrio não é difícil. Porque fica aí mais ou menos 10 vezes melhor do que você fazer assim sem usar a pontuação. Trabalhei o terceiro ponto. Eu vou fazer o acabamento depois. Só vou tirar esses fios que estão passando. Olha. Lado direito. Lado esquerdo. Depois eu faço o acabamento. O nosso modelo câmera tem uma falha aqui no pescoço. Eu vou depois dar uma disfarçada nessa falha aí. Mas eu quero trabalhar agora o quarto ponto. Quarto ponto. Deixa eu baixar um pouquinho só a cadeira. Olha só. Baixar a cadeira. Nosso modelo é alto. E ele não fala nada. Mas ele é modelo. Até parece. Olha. Lembrando vocês que eu trabalhei o primeiro ponto na nuca. Segundo ponto. Lado esquerdo. Terceiro ponto. Lado direito. Quarto ponto. É da frontal até o topo. Eu vou posicionar os meus dedos. na horizontal dar uma olhada. Vou elevar as mechas em 90 graus. Vou cortar com os dedos retos. Na horizontal. Lembrando vocês que se você gostou compartilhe o vídeo. Se você não gostou compartilhe também. Trabalhei o quarto ponto na horizontal. Quinto ponto. Lado direito. Curvando um pouquinho só os dedos. Sempre em 90 graus as mechas. Olha só. Vou curvando, curvando. quinto ponto. Agora eu vou fazer o sexto ponto. Lado esquerdo. Curvando um pouquinho só. Sexto ponto. até o topo. Agora o sétimo ponto lado direito posicionando os dedos em linha reta com a parte inferior e a superior. Olha. só aprende quem não quer. Usando ponto de equilíbrio você vai fazer qualquer corte. Não importa que seja na tesoura ou na máquina. Sétimo ponto. Agora oitavo ponto. Lado esquerdo posicionando os dedos em linha reta. Se você não quiser fazer de frente para trás pode fazer de trás para frente. Assim. Usando a mesma pontuação em linha reta seguindo a parte inferior com a superior. Esse aqui é o oitavo ponto. agora o nono vai ser na parte do topo para eu fazer essa conexão com a parte inferior com a parte superior. Eu vou usar a parte superior para fazer a conexão. Olha lá. Fazendo essa curva seguindo a curva da cabeça. aqui já está pronto o corte se chama forma. A forma já está pronta. Agora só falta finalizar. para finalizar eu vou usar o pente a tesoura e trabalhar de cima para baixo. Fazendo essa conexão aqui. Tirando todas as pontinhas que passou abaixo assim um pouquinho do outro lado algumas pontinhas passa agora eu vou acertar a franja dele. Uma dica importante que vocês não podem esquecer. Por que você não se inscreveu ainda? Inscreve e ativa o sininho por favor. Olha o nosso modelo aí chamando a atenção aí dos participantes do canal. Vamos lá. Vou acertar a franja. A franja do nosso modelo aqui está meio falhadinha esse modelo nós podemos brincar com ele. Ele é o nosso câmera ele que filma aí todos os vídeos que vai para o canal. Menos o de hoje que hoje é a Anne. Ele não aparece muito porque ele é igual o Lombardi. É Lombardi? É só a voz é. Agora eu vou fazer o acabamento vou fazer o acabamento acompanhando o pezinho dele. Esse acabamento vai dar o que falar. Eu até imagino. Vou virar um pouquinho só ele. e esse acabamento vai dar o que falar. Pessoal, lembrando que vocês para fazer um corte com precisão tem que seguir também o gosto do cliente. O cliente não gosta de fazer o pezinho nem reto nem arredondado e nem disfarçado. Ele quer que segue a nascente do fio e o desenho que já tem original do pezinho. O W que já existe aí. Está vendo que tem um W? O cliente quer isso. Então eu vou fazer. Vou seguir fazer reto aqui. Ó. Uma linha mais reta do outro lado. O nosso cliente quer o pezinho assim. Viu que tem um W aqui, ó. Fazer W do outro lado. aqui uma maquininha chata barulhenta. agora eu vou passar a navalha. Olha só. Passa um pouquinho para trás. Passa a navalha. para finalizar o corte. Pronto. Agora eu vou finalizar com a navalha. Vou usar essa máscara para limpar a navalha. Eu coloco no dedo no mindinho. Vou girar o dedo polegar. que está. Vou passar um produto para amolecer. Viu? Ane, não fica acostumado aí não, Ane. Essa câmera é só minha, tá? Estou vendo você com cara de gostou aí. Sai fora. Essa parte que eu brinquei com a Ane, não. Só vou tentar fazer dar o melhor. Só que o modelo não ajuda, mas tudo bem. Vamos lá. Vou seguir no W. Está vendo que ele tem esse pézinho vai dar para falar. essa é a minha marca registrada. O W é do segundo nome. É do Wagner. Isso aí até o homem lá em cima já deixou ele aí. Pronto. Deixa um pouquinho de sal. de sal. Vamos lá. Olha só O acabamento dele Ele gosta assim Então assim vai ficar Agora eu vou fazer a frontal Fico na barba Só vou tirar o excesso Aqui o que está passando O lado esquerdo também Ficar só o excesso Pronto, agora eu vou secar Finalizar Pronto, está o corte Olha só pessoal Quando usamos o ponto de equilíbrio Você pode cortar O cabelo fica todo por igual Olha só Dá a impressão que o cabelo estava falhado Ia ficar buraco Não O ponto de equilíbrio ajuda Para você seguir aí uma Uma direção E não se perder no corte Aqui está No começo do vídeo Eu fiquei brincando Com o meu modelo Mas é porque ele é O nosso câmera Falei que ele tinha Cara de cavalo É brincadeira Mas aí está o corte Que pena O modelo não ajuda Mas ficou bom o corte Ficou, olha só Se fosse um modelo mais bonito Talvez O corte ficaria um pouco mais bonito Está vendo aqui Esse acabamento Ele gosta assim O cara é fresco mesmo Olha só E gosta do pezinho verde Frescura toda Aqui na frente Ele vai arrumar a barba em casa Pronto Gostou? Quem gostou Compartilhe o vídeo Ative o sininho Recebe o nosso material Em casa Para alegrar os caras Barbeleiros Barbeiros e cabeleleiros Posso colocar meu boné Tio Toninho? Não, não vai colocar nada Vai colocar o boné não Pronto Até mais galera